Na Yoga Árabe é muito importante a respiração. Não, 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 não. Relaxa, relaxa mais, agora junta seu pé e senta aqui, senta nos seus joelhos, respira fundo. Junta as mãos, segura essa posição. Essa posição aqui lhe ajuda você para concentrar, vamos concentrar juntos no Yoga Árabe. Respira fundo. Respira fundo. Coloca no cintura. Engole abdominal. Fica comigo concentrando, olhando. Respira fundo. Respira fundo. Você está comigo? Fica comigo. Concentra comigo. Nessa posição. Sentada no joelho, as mãos para trás, abdominal e agora vamos sentir nessa posição. Nessa posição vamos ficar e vamos abaixar a cabeça. levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Abaixa a cabeça. Levanta a cabeça, abaixa a cabeça, quando nos abaixa nosso tronco e nossa cabeça, essa ajuda a ser mais humilde e aceita mais a vida, sabendo que nós somos em uma posição de ser obediente. Nesse caso, eu estou fazendo como para Allah, só que também pode ser essa posição. Essa posição que eu já acabei de fazer, na cabeça para chão, é muito bom no yoga, porque a circulação de corpo e de coração, ela fica virada do jeito que, quando nos levanta, fica mais forte. Levanta agora, abre suas pernas, e agora nós vamos pegar outra perna e faz ela um junto com a outra. Esse peso em cima de um pé, ela dá alta confiança no nosso poder. Agora faz o mesmo movimento no outro lado, junta a outra pé e tenta segurar seu peso no um pé. Aí você vai se sentir mais poderosa, porque você vai ver que na metade do seu corpo, você consegue ficar bem. Relaxa. Nós somos no meio de uma aula Yoga Árabe Oriental, Guilda Matar, São Paulo, Brasil. Agora, abaixa seu corpo. Abaixa outra. Lembra que a yoga, ela é feita para ser movimento relaxante. E esses movimentos, não é todas, que podem dar músculo, só relaxar o corpo. Olha a posição que eu estou fazendo. Eu abri minhas pernas, abri minhas mãos e estou abaixando o meu tronco e abri minha palma em cima de outra. E eu abro. Depois eu coloco outra palma no outro. Já estamos no final de nosso exercício. Fique também de novo. Faz esses movimentos contrários. E agora nós vamos ficar durante 20 minutos sentados nessa posição. Com a cabeça para baixo. Depois, vai para trás. E vamos ficar na nossa posição durante 20 minutos com silêncio. Nesse silêncio, nessa posição, não precisa fechar os olhos. Porque como já estou na frente desse visual muito bonito, aproveita para olhar a água. Olha que água linda lá. Tenho árvore em cima de mim. Então, posso ficar nessa posição, olhando o meu visual bonito na minha frente. Respirando esse ar maravilhoso. Lembra que o melhor horário para yoga é bem cedo ou tipo 4 horas de tarde. Então, relaxa. E vamos ficar sentados. Esse sentado, em árabe, chama raqa. Algumas religiões muçulmanas, eles usam essa posição na hora de risar. Mas no yoga não tem nada a ver com isso. Mas no yoga não tem nada a ver com isso. Só que a posição de corpo nesse jeito é realmente muito saudável. Então, você vai dobrar seu pé, como estou dobrada, senta com a coluna reta, abdominal, coloca o mouse aqui e fica com a cabeça virando para lá, para lá, para lá, para cá, de vez em quando. Agora, não está pronto a minha cabeça para olhar esse visual bonito. Então, eu fico num jeito, só olhando. Não pensa em nada. Relaxa. Respira fundo. Olha que visual bonito na minha frente. Olha a água. Gente, veja esse água que bonito. Olha esse água. A visual de água para espírito é muito importante, porque a água, como a nossa boca fica seca, também a alma fica seca. Então, essa água tranquila, ela dá para nós paz, relaxamento. E vamos ficar agora, a partir desse momento, vamos ficar 20 minutos, calados, relaxados, com postura, e lendo esse visual. Não sai daqui durante 20 minutos, mas eu, minha aula acabou aqui, você vai ficar sozinha 20 minutos. E se você quer mais informação sobre Yoga Árabe, liga para mim, Guilda Matar, São Paulo, Brasil, Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 3277 2070. Bye, bye.